Fala rapaziada, meu nome é Luciano Sabato, sou líder da Sabato Jiu Jitsu, se vocês querem praticar uma arte marcial, ferramenta de desenvolvimento para a vida de vocês, venham conhecer nosso trabalho. Você que está começando, você que nunca praticou uma arte marcial, pode vir, venha conhecer o Jiu Jitsu que vocês vão gostar muito. Muito obrigado.